E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo em realidade virtual E hoje galera, vamos conhecer o consultório de dentista mais maluco de todos Nós vamos encontrar fantasmas, alienígenas e as coisas mais bizarras E olha só que massa galera, esse jogo aqui é dos mesmos criadores do simulador de gato E eles tem vários outros jogos, tem jogo de ovo, tem jogo de barbeiro, salão de beleza Tem até cirurgia em fruta, esse aqui parece ser muito interessante Mas bom galera, se vocês querem ver um desses jogos no canal, deixa muito like aí embaixo, comenta aí E beleza galera, começou, pode vir pra cá amigão, vem cá, vem cá, vem cá Vamos tomar conta de você e aí qual que é o seu problema, meu Deus, ele é enorme, é realmente titã Tá, primeiro a gente tem que usar a máquina de x-ray Meu Deus, você está muito perto amigão, muito, muito perto Tá, o que a gente tem que fazer? O cliente ele quer um dente bonitão e a cara dele está assim agora Então beleza, a gente vai ter que arrumar bastante coisa, vamos ter que limpar muito Então vamos aqui com a broca, tira esses dentes podres Vambora minha gente, eita, vai, 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 vai Vitor esse dente minha gente, beleza, completamos o primeiro, a gente tirou todas as caras Ah, era pra eu fazer isso daqui, bom, a gente vai ter que trocar esses dentes né, tem que tirar essa parte aqui Ai meu Deus, é, será que era melhor só eu já tirar aqui o dente do cara? Desculpa, viu, amigão, não chora não, cara, não chora não Será que tem uma anestesia aí pra dar pro nosso paciente, minha gente? O que o homem vai precisar, deixa eu tirar aqui, ó, limpei todos os dentes, viu? Tá limpinho, deixa eu só dar uma coçada aqui no seu nariz, muito bem, muito bem Tá, agora ele quer dentes normais, dentes brancos Tá, então, vamos criar um dente ou eu posso pegar qualquer um? Eu posso falar que tá pronto, tá bom, eu, eu acho que eu vou mandar esse homem pra casa sim, viu, ó A gente limpou, só falta, é, assim, uns pequenos detalhes, não é? Olha só Vem cá, amigão, dois dentinhos no capricho, beleza, faltam mais três Vem cá aqui na máquina, pega mais um, beleza, pode criar Vambora, vambora, esse daqui, ó, nossa, esse dente aqui tá maravilhoso Eu acho que eu vou dar até um... Pera, será que eu fiz o dente errado? Não, são todos os dentes da frente, então, assim, eu acho que tá tudo certo Talvez aqueles dois ali no cano devia ser um pouquinho diferente Mas sim, galera, ó, o match tá quase 100%, então, minha gente Tá tudo beleza, tá perfeito, pode mandar o homem pra casa Vai pra casa, amigão, tchau, viu, seu titã Só não destrua o nosso planeta, não, viu? Muito obrigado pelo seu serviço, gostou? Ah, ele tá feliz, muito bem, muito bem Bom, é... Pode chamar o próximo titã, viu, amigão? Eu tô aqui, ó, preparado Eu sou o dentista intergaláctico Pode me chamar de fedentista A gente desbloqueou luva de box? Meu Deus Vou dar soco nela? Vem cá, amigona, vem cá, tá convidada Vem cá, vem cá Eu vou eliminar a sua cara de uma vez por todas Ih, rapaz, tem cenoura Ih, tem uns bichos vindo, hein Vai vir bicho, hein, minha gente Vai vir bicho Vem cá, vem cá, vem cá Toma Não é... Não... Não pra dar socão neles? Não? Pra dar socão aqui na berinjela? Ai, meu Deus Eu quebrei o dente dela Vai, toma, 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 toma Muito bem, muito bem Tiramos todos os... Os objetos que estavam presos Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu tirar aqui o restinho do dente Muito bem Tá tudo tranquilo, viu? Tá tudo certinho Só vou tirar aqui a raiz Tá beleza, né, amigona? Ok Deixa eu só tirar esse lixinho daqui Tira esse lixo Ainda mais aqui na... Logo na gengiva dela Logo na cavidade Aí você, mosquinha É... O que eu faço com isso, viu? O que eu faço? É pra você, minha querida? Toma aí Não Ai, meu Deus Ela tá voltando, minha gente É a loja de boxe Vai, toma, 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 toma Não morre, minha gente O que eu faço com isso? É a broca? É o sugador? É a picareta? Não, não é a picareta Talvez o sugador E se a gente sugar esse bicho aqui É, é, vem cá, vem cá Muito bem, muito bem Tá isso daqui Surreala? Faz alguma coisa? Tá, isso daqui é só espuma Beleza Essa picareta aqui Opa! Beleza Tá, isso daqui ajuda Meu Deus, ela tá chorando, minha gente Vamos lá Deixa eu dar uma escovadinha agora Dá uma escovadinha aqui na língua Muito bem, muito bem Deixa eu puxar aqui o resto Tá tudo tranquilo Ok, perfeito Agora, o que que ela quer? Ah Ela não quer os dois Dentro daqui da frente? Bom, então o que que tá faltando? Qual que é o match que tá faltando? A gente limpou, limpou, limpou É Manda ela pra casa, então? Bom, galera Eu não sei o que que ela tá faltando Mas, bom Vou mandar você pra casa, viu? Tá beleza? Tá jóia? Olha só Que sorriso lindo, viu? Parabéns Muito bom, muito bom Pode vir o próximo Pode vir, pode vir O dentista tá, tá livre Estamos livres pra próxima Mas será que eu vou ganhar um novo item? Eu quero um novo item Quero um novo item Quero um novo item Tenho um novo item Oh, ovo Beleza Agora pra que ovo? Vem cá, titã Beleza Eu errei Pera lá, pera lá Vem cá, titã Toma uma ovada Toma uma ovada Tá, beleza Acertando lá embaixo Toma esse ovo Ih, ela comeu ovo Beleza Será que tem como a gente limpar realmente o dente Não quebrar tudo? Tipo isso daqui Olha só Esse daqui funciona, minha gente Funciona mesmo Era só eu ter escovado o dente Não era pra ter precisado fazer toda uma abituração Aqui talvez precise de dar abituração, né? Mas e esse daqui? O que essa ferramenta aqui faz? Dá pra pegar o dente? Olha só Desculpa Vamos agora Opa Beleza Tá tudo bem Tá tudo bem Foi só um dentinho Não, pera Tem esse daqui também Beleza Tiramos aqui as cares Agora vamos gerar dois dentinhos pra você Ah Pera Ela quer assim o dente dela? É um formato bem peculiar, viu? É A gente tem A gente tem esse tipo de coisa aqui Ela quer uma joia no dente dela? É isso? Ah Uma joia? Não Mas isso aqui não é É pequeno demais? Beleza Ah Minha querida O que você quer no seu dente, viu? Eu vou deixar isso daqui de brinde, tá? É Beleza Me dá outros dentes Outros dentes Ah Beleza Ah Eu acho que é esse dente aqui Agora Por que, minha querida? Não me pergunte, viu? É esse É esse sim Meu Deus, mulher Ah Tudo bem, viu? Se você tá feliz É isso que importa O cliente tá sempre certo O cliente tá sempre certo Agora os de baixo É esse daqui Com o verde Nossa Vai combinar demais, minha gente Vai ficar maravilhoso Deixa eu puxar esse dentinho aqui Que você não quer Deixa eu puxar esse dentinho aqui Também se você não quer Pega esse daqui Já fabrica mais outro Encaixa aqui Perfeito A gente pega mais outro Encaixa aqui Muito bem Trocamos os dentes Agora Esse daqui que a gente tirou A gente encaixa aqui de volta Tá tudo bem Tinha mais outro? Tinha mais outro? Deixa eu pegar esse daqui do chão mesmo Aqui, ó Perfeito, minha querida Pode ir agora pro seu É... Não sei pra onde você tava indo Mas olha só Tá uma beleza Talvez ela é rapper, né? Rapper sempre gosta de fazer Umas coisas diferentes nos dentes Bom, agora a gente desbloqueou o pica-pau Pica-pau O que você faz, meu querido? É... Como é que a gente usa? Olha só, beleza Pode vir Pode vir Eu tenho uma metralhadora, viu? Tenho uma metralhadora Pode vir Pode vir Será que ele vai tirar aqui Essa partezinha do dente? Vamos lá, pica-pau Ajuda nós Ajuda nós Então, beleza Talvez aqui Ó, ó, ó Ó, tá funcionando Tá funcionando Meu Deus, galera É o dente inteiro dele Bom, quer saber? Vamos fazer de um jeito mais fácil Vamos fazer de um jeito mais fácil Obrigado, viu, pica-pau Mas assim, é demorar demais É demorar demais Tá, deixa eu pegar aqui o suga-suga Vem cá, bichinhos Vem cá E essa... E essa porcaria aqui na sua língua, viu? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu dou uma porrada na sua língua Dá uma porrada na sua língua Deixa eu só pegar Não, não era pra pegar o dente Mas tá tudo certo A gente limpou o tátalo agora Vem cá, vem cá, vem cá Não, moço Eu quero limpar aqui a sua língua Para Ok, linguazinha limpa Agora vamos limpar esses dentes aqui Tira essas cares Você quer algum dente diferente? Ele quer um dente diferente ali De vampiro na lateral Mas quer saber? Eu não vou fazer não, viu? Você vai ter dente normal, viu, amigão? É... Um dente verde, tá? Você não queria um dente diferente? Aqui, ó Um dentinho verde Vou botar também do outro lado, tá? Só pra não te fazer muito... Sofrer demais E agora a gente bota aqui uma cor normal Vambora, vambora Agora dois dentinhos aqui embaixo Perfeito A gente fabrica aqui mais dois Beleza E aí a gente manda, ó Dois dentinhos aqui em cima Olha só que coisa linda Essa boca aqui tá maravilhosa Você ganha um dente de brinde, viu? Não esquece ele não, hein? E aí? O que você achou? O que você achou? Gostou? Estilo diferente, não é? Boa, 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 amigão Não, não, não Fica pau Pode ir pra lá Mas boa, minha gente Eu espero que vocês tenham curtido Esse jogo maluco de dentista Se você gostou e quer que eu traga mais vídeos como esse Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Eu desbloqueio uma TNT É isso, galera Vocês têm dois segundos pra dar like Tchau! Tchau! Tchau!